o ato eu sou lá de oliver neste vídeo o que nós vamos ter que fazer vejam nós estamos com parte da bonequinha já com o mapa de pesos adequado as extremidades ainda estão faltando ok e o próximo passo tem a ver com a perna da nossa bonequinha ok o que nós vamos fazer vejam eu preciso vir aqui ao a este esse controlador aqui aqui é esse aqui clique nele e eu vou dar um aqui frame aqui com 15 eu vou levantar não sei de novo deixa eu ver se eu estou com tudo em ordem aqui clico nisto aqui e é porque que eu não tô vendo vamos ver caractere animate está no lugar certo aqui eu tô com o meu animate aqui e eu vou clicar cada vez que eu clico ele simplesmente sobe e eu acho que é engraçado né vamos ver ele não tava fazendo isso de repente começa a fazer é muito louco isso aqui vim vamos lá clico aqui clico e eu tenho ele aqui vamos subir um pouquinho eu quero subir reto aqui para mim não fazer grandes bobagens ok subir aqui e clicar no que foi que é isso que eu queria fazer bom e para quem não entendeu ainda mágica a mágica a mágica é a seguinte veja eu já fiz isso aqui já fiz e andei testando e o que eu tô querendo fazer basicamente é isto ok que a nossa bonequinha aqui e ela tem um mapa vamos clicar aqui no mapa de pesos veja eu estou com o fêmur dela é acionado aqui eu quero que ele tenha este tipo de influência muito bem como é que a gente faz isso vamos voltar aqui vamos fazer a mesma coisa aqui é cadê não tem o nosso mapa o mapa tá aqui é vou clicar dois o botão direito do mouse aqui e vejam que eu tenho pouca coincidência é se eu vier aqui o meu mapa tá aí eu vou somar influência aqui do meu do meu da minha superfície aqui e basta fazer isso vocês já vão ver que a coxa da nossa bonequinha vai se ela vai e é para o lugar com uma influência máxima aqui aqui veja eu vou colocar quase aqui em cima e a partir daqui eu vou passar para o smoot e no smoot eu vou começar a mexer a incidência aqui aqui de forma a subir um pouco mais vejam que acontece uma coisa isso aqui durante meu período de é 3ds max eu quase fui a loucura aqui por causa deste deste problema de influência aqui vejam como você aumentando a influência dessa área desta área aqui você vai alisando esse defeito grave que ela tem aqui ok isso aqui é importante da gente saber que é assim que você vai retirar veja aqui ainda eu não fiz muito não dei um smoot significativo ok e o que acontece é o seguinte a gente costuma entender a coisa pelo contrário deixa eu ver se eu consigo explicar isso aqui pra vocês se eu venho aqui nessa área dois cliques base não dois cliques que eu tenho influência dessa minha pélvica aqui como vocês podem ver é eu também posso aumentar a influência aqui mas veja o que vai acontecendo eu vou destruindo na verdade é o contrário é o contrário ok veja fica destruído control z control z control z já destruí mesmo acho que ele nem faz control z aqui ou seja para que eu vá ajustando isso aqui eu preciso ir subindo a influência do meu fêmur ok e não descendo a influência do meu da minha pélvis é isso que eu queria dizer ok veja ficou ruim em função daquilo que eu acabei fazendo mas eu tô fazendo vocês repararam que eu tô fazendo em dois modelos simultaneamente para evitar na verdade que eu acabei eu acabei tendo erro veja aqui se eu faço isso aqui já é o contrário daqui aqui como o o a massa muscular ela tá se aqui ela tá se flexionando aqui tensionando e aqui ela tá é diminuindo né ela tá estrechando é são duas coisas ao contrário que são duas coisas reversa ou seja se eu dou mais influência aqui eu tenho problemas aqui ok então aqui eu resolvo em cima dois cliques base pélvis não dois cliques não dois cliques aqui eu resolvo descendo ok veja eu não vou ficar muito preocupado que aconteceu aquilo que eu eu temia eu temia ok que é quando você tem uma influência aqui você não consegue em alguns casos alguns casos muito delicados pode ser que você precise veja como a influência da toda estragada aqui o que é significa que você precisa e talvez eu esteja com o ed o ed ajuda a estragar bastante mesmo os outros eu nem quero testar para não não me sentir e mais ou menos é por aqui e eu baixei muito influência aqui e veja saiu tudo errado eu reconheço que está dois cliques aqui e vamos mexer agora na influência aqui para tornar isso aqui mais tornar isso aqui é com menos problema e isso aqui é uma sintonia muito fina ok muito fina a gente tem que ir sabendo isso aqui não tá bom ok e por conta de eu ter cometido aquele erro lá logo de cara aqui vejam que não tá macio aqui e eu vou ter problemas para ir amaciando toda essa parte aqui ok veja isso aqui tá bem ruim e isto é assim mesmo a gente vai na tentativa e erro aqui meio que vestindo uma roupinha para ela aqui uma uma leg colorida aqui em alguns casos aqui a gente precisa de mais influência ok mas é assim que a gente vai tá bem ruim e a gente vai ajustando ok e vejam que por dar conta de um uma demonstração vinha besta aqui eu eu estraguei completamente essa junta ok e dá trabalho você conseguir fazê-la de novo por sorte como eu mostro para vocês veja aqui ela tá mais suave ok e por estar mais suave e aí a gente tem uma junta com menos problemas aqui e vamos colocar aqui e ela ainda tem algumas deficiências aqui com umas pequenas deficiências aqui mas aqui já tá mais correto a maneira como a gente a gente tem que apresentar essa junta aqui para que ela não gere grandes problemas veja eu posso fazer uma coisa que o nosso amigo raf ele acaba fazendo aqui que é a seguinte vamos puxar ainda mais aqui e dá um que a gente tem que fazer um e-frame ok então ela tem duas duas dois andares aqui porque porque aqui já é uma posição bem como vocês podem ver bem é é uma posição bem crítica isso aqui é muito crítico da do modelo eu ainda não tinha terminado e pretendo fazer mais alguns ajustes aqui basicamente vocês conseguem ver como aqui no exagero a gente ainda tá com deficiência ok acho que ainda tem que subir um pouco mais essa influência do que eu fiz até aqui porque eu fiz até aqui porque mas ainda estamos com problema de de ajuste aqui nas minhas ok nas minhas minhas juntas muito provavelmente eu acho que isso aqui tá ficando pior aqui ok não tá melhorando tá piorando mas enfim esse músculo aqui ele ele se tenciona uma das possibilidades vocês vão dizer assim mas tá errado tal não sei o que para o rig não tá errado uma das coisas que a gente pode fazer efetivamente é aquilo que eu mostrei para vocês com relação a pose morse essa pose morse aqui ela tá errada muito provavelmente provavelmente nós vamos ter que trabalhar essa arquitetura aqui para puxar esse músculo mais para trás ele tá muito ele tá muito duro aqui o músculo aqui quando ele se quando ele se tensiona ou quando ele se se retrai ele sobe aqui ele forma uma dobra aqui que é uma dobra interessante ok mas as bonequinhas em geral não tem essa dobra ok a gente tem trabalho mesmo para fazer com que é isso aqui fique no lugar estarei meu tempo de novo por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo